Gente, uma onça apareceu em um lote no Cinturão Verde aqui em Três Lagoas. Depois disso, os moradores deste lote não dormem mais tranquilo com essa onça rondando, gente, a região. A reportagem é do Israel Espíndola. Esta é a família de seu Francisco das Chagas. Ele reside em um lote no Cinturão Verde, uma casa simples que ainda não foi terminada. É uma casa cercada pela mata do Cerrado, onde planta milho e cria porcos. Acontece que nesta semana, a família do seu Francisco recebeu uma visita nada desejável. Uma onça. A esposa do seu Francisco, dona Maria de Luz, nos mostra o local onde a onça apareceu pela primeira vez. E ela mesmo conta como foi. Eu fui lá pra dentro, aí fui cuidar da minha bebezinha, dei de mamar pra ela e fiquei lá. Aí ele foi lá pra dentro de novo e falou assim, mãe, eu vou brincar lá fora. Aí eu falei, tá bom. Aí demorou pouco, eu comecei a escutar o cachorro gritar e ele gritando, sai, sai, sai. Aí depois ele gritou, mãe, mãe. Aí eu saí, o que foi? Ele, mãe, tinha um bicho, ele estava aqui todo se tremendo, todo nervoso. E perguntei o que foi. Mãe, tinha um bicho preto ali, olhando pra mim. Aí eu peguei, vi as pegadas, tirei foto e mandei pro meu esposo. Aí depois eu liguei pra ele, ó, filho, tinha um bicho aqui, o Luiz Felipe viu. Ele falou assim, então eu vou aí. Aí quando ele veio, ele olhou as pegadas e falou assim, era de uma onça. Então ele falou que ela estava aqui e tinha mais dois lá na frente. As fotos que ela fez com o celular é da pegada do suposto felino, que estaria rondando o sítio onde a família mora com três crianças. O Luiz Felipe, de 11 anos, teve o primeiro contato visual com o animal. Ainda impressionado, nos conta como foi. Eu estava, eu lembro que tinha mais uma lá, na frente lá, e uma vinte e baixinha, tinham dois filhotinhos. Então era mais de uma onça? Aham. E você ficou com medo? Sim. E que tamanho que ela era? Grande, adulta. Adulta. Foram duas vezes que a onça apareceu aqui no lote do seu Francisco e também da dona Maria de Luz. E esse surgimento deste animal mudou o comportamento da família. Agora, por volta das quatro e meia da tarde, dona Maria pega as crianças, fecha a porta, com medo de que a onça preta possa atacar os seus filhos. De acordo com o capitão da Polícia Militar Ambiental, Gabriel Rocha, é uma onça fêmea que recém teria dado à luz de dois filhotes. A onça preta ou pintada é de hábito crepusculares no final da tarde, porém, é descrito muitas vezes como um animal de hábito noturno. Outra característica deste animal é seu odor muito forte, semelhante à de carniça, por conta do seu hábito alimentar. Tudo indica que é uma onça pintada, ela tem uma alteração genética lá, que alguns espécimes têm a coloração preta, mas se você aproximar, você consegue ainda ver as pintas, as listras da onça pintada. Então, tudo indica que é dessa espécie, é topo de cadeia alimentar, então é um animal que inspira respeito e que não tem nada, praticamente. O sítio onde apareceu a tal onça preta está dentro de uma área de preservação ambiental, que consiste no Parque da Cascalheiras, Reserva Ambiental do Parque da CTG e a Reserva Ambiental da Capivara. Ou seja, é o habitat natural deste animal, como explica o capitão Rocha. De certa maneira sim, porque a gente está aqui praticamente nas margens do Rio Paraná, então por lei tem todas as margens, tanto do lado de São Paulo quanto do Mato Grosso, elas têm que ser preservadas, são áreas de preservação permanente. Além disso, a gente tem aqui, por exemplo, dentro do nosso quartel aqui da Polícia Ambiental, do qual faz parte também o Cinturão Verde, a APA do Jupiá, que é uma área de proteção ambiental. Aí ali, atravessando a BR-262, a gente tem aquela reserva da CTG e logo em seguida a Cascalheira e o Parque Municipal das Capivaras. Então, de certa maneira, não deixa de ser habitat desse tipo de espécie. Nós estamos bem próximos da BR-262 e assim que tomou repercussão a notícia da onça, todo mundo aqui do Cinturão Verde ficou apreensivo. E ela vem de lá, da reserva da CTG. Todo final de tarde, a cachorrada começa a latir. É o sinal de que a onça e seus dois filhotes estão na área. Na noite de quarta-feira, novamente a onça apareceu e foi filmada. As imagens mostram uma luz ao fundo e bem pequeno, duas luzes refletidas, o que seria o olho do animal. Quem fez o vídeo foi a dona Maria. Foi antes de ontem, nós estávamos aqui, eu e meu esposo conversando. Aí a gente começou a ouvir um barulho, o cachorro ficou meio agitado. Aí ele falou assim, ele focou lá e a gente começou a ver os olhos dela, né? E fora um fedor muito forte de carniça. Eu falei, nossa, está fedendo, está fedendo muito. Aí ele saiu focando e o cachorro ia lá e voltava correndo, né? E porque quando ele fica assim, alguma coisa, ele vem para o meu lado. Tanto o seu Francisco quanto a dona Maria temem que a onça possa atacar as crianças e pedem que as autoridades façam alguma coisa. Tirou a liberdade e a gente só trabalha com uma preocupação muito grande, né? Porque a gente deixa eles aqui em casa, a gente não sabe o que pode acontecer quando a gente sai fora. E a gente só trabalha de cabeça quente, pensando nos meninos, que sempre, mesmo assim, eles dão tempo um pouco, saem para fora, né? Aí isso é só preocupação. Tirou a liberdade que a minha esposa falou, tirou a liberdade de todos. Caso alguém veja esse animal perambulando aí pela região aqui do Cinturão Verde, áreas, habitadas, pode ligar aqui na Polícia Militar Ambiental? Sim, pode ligar, deve ligar, né? A gente faz questão de ir no local. Se a gente conseguir fazer a captura, a gente faz a captura e faz a soltura em outro local. É claro que um animal sadio como esse, normalmente a gente só faz resgaste de animais feridos, animais silvestres feridos ou que estejam em risco. De qualquer maneira, como ele está muito próximo do perímetro urbano, ali a gente tem a BR-262, esse animal de certa maneira está em risco, né? Tanto dele sofrer um atropelamento, como de causar um mal também para um ser humano. Então, liga para a gente, se possível informar ali um local mais preciso, que a gente possa ir lá, fazer, cercar e pedir apoio dos demais órgãos, né? A gente tem o GRETAP aqui no Mato Grosso do Sul, que fica sediado lá em Campo Grande, que é um grupo de resgate técnico, né? Desses animais silvestres. Com a equipe do Imaçu, a gente consegue fazer uma captura com segurança.